O Senhor é bom e eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua cidade com as nossas forças renovadas, cheio e impactado da presença do Senhor. O Senhor já tem falado aos nossos corações e eu sei que Ele vai continuar falando. Livro de João. Aleluia. Capítulo 11, verso 4 adiante. Livro de João, capítulo 11, verso 4 adiante. Amém, igreja? Vamos colocar de pé em reverência para o Amado do Senhor. Aleluia. Amém? Ao receber a notícia, Jesus diz, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? A palavra do Senhor relata nesta tarde a história de Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e Maria e amigo de Jesus. E Lázaro foi encomendido de uma enfermidade que veio a morrer. E foram até a Jesus levar a notícia. Só que Jesus estava em outra missão. Oh, glória. E Lázaro morreu. E as suas irmãs começaram a questionar. Mas o Senhor falou que aquela enfermidade era para que o nome dele fosse glorificado. As vezes você entrou por essa porta, pensando, Jesus é o fim. Mas eu quero te dizer que Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma. E o mesmo Jesus que operou na vida de Lázaro, que estava morto há quatro dias, é o mesmo Jesus que está aqui nesta tarde dizendo, não temas porque eu sou contigo. Não te assumas porque eu sou teu Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo que esta causa não está perdida? Sabe o que o Senhor está dizendo? Que o mesmo Jesus que eu curou Lázaro, ele disse, Lázaro, sai para fora. É o mesmo Jesus que está aqui nesta tarde me dizendo, eu sou Deus que ressuscita, eu sou Deus que transforma, eu sou Deus que entra e sou Deus que leva o refrigério para o Lázaro. Mas isso é a angústia que nós pensamos que o nosso milagre não vai chegar. E nós está morando para esta tarde, o Senhor falava, filha, fala de milagre porque eu ainda não quero. Filha, fala de milagre porque tem vidas aqui dentro, precisando de um milagre da minha parte, não olha. E esta tarde foi marcada pelo Senhor porque ele vai te entregar o teu milagre. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aquela mulher com frutos de sangue, há 12 anos sofria com aquela enfermidade. Há 12 anos aquela mulher vivia isolada da sociedade. Mas aquela mulher, ela teve uma atitude de fé e ela rompeu a multidão e tocou em Jesus. E ela disse, eu estou somente tocando as suas vestes, eu ficarei com nada. Sabe que o Senhor está dizendo, mediante este problema que você está enfrentando, mediante esta luta que você está enfrentando, mas você rompeu os desafios, você rompeu as palavras que disseram, não vai ter jeito, não vai dar certo, acabou é o fim e você está aqui nesta tarde, tocando em Jesus. E enquanto você está tocando em Jesus aqui, ele está visitando o teu lar, ele está visitando a tua família, reoperando o milagre. Oh, glória. Sabe quando uma igreja se reuniu e algo acontece? E nós estamos reunidos aqui no propósito. Sabe quando Pedro estava preso naquela prisão e a igreja estava incultindo a oração lá fora? E Jesus visitou Pedro e arrancou ele naquela prisão. E nesta tarde o Senhor está aqui de visitante. Tem gente aqui com pessoas na aldeia. Tem pessoas aqui com depressão. Tem pessoas aqui que o Senhor está visitando, o Senhor está dizendo, através do seu clamor vai ter curva, tem milagre. A palavra final não é do homem, igreja, mas a palavra final é de Jesus. O homem da terra fala e falha, mas Jesus é fiel para cumprir com as tuas promessas. Se ele falou que vai mancar daquela UTI, ele arranca. Se ele falou que está morto e vacilando aquele cachorro, ele tira. Se ele falou que não tem jeito, o homem diz a medicina. Mas Jesus está dizendo, a última palavra era minha. Sabe o que ele está dizendo? Lá, Senhor, sai para fora. Porque ainda tem vida. Ainda tem esperança. E tem milagre. Ainda tem vida aí, Deus. Ainda tem vida. Ainda tem esperança. E o Senhor chegou na hora certa, no momento certo. Às vezes nós questionamos, Senhor, eu quero meu milagre agora. Eu quero uma resposta agora. Mas tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Tudo tem a hora certa. E o Senhor chegou quando o Lázaro já estava morto. Quem olha para os teus sonhos, quem olha para os teus projetos, dizendo, está morto, está acabando, é assim, irmão. É o fim para ela. Como aquela viúva que lá ia levando o seu único filho, a viúva de Nair. A sua alegria, a sua esperança. E consigo lá em uma multidão. E Jesus é minha. E Jesus olhou para ela e disse, mulher, não chora-se. A dor daquela mulher, moveu o coração do mestre. Nem todos que estavam com ela na multidão, estavam no mesmo propósito. Estavam sentindo a mesma dor. Com mãe, que não sofre ao enterrar o teu filho. Além de ter perdido o seu esposo. Agora ela ia sepultar a sua alegria. A sua esperança. Mas Jesus chegou na vida dela e disse. Não chora-se. E eu estava sentada ali, o Senhor me mostrava muitos lenços. Muitas lágrimas. Muitos corações entristecidos. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo, eu estou trazendo alegria. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor topou no espirme. E o morto ressuscitou. O citão e disse. Jovem, levanta! Sabe o que o Senhor está dizendo? Levanta a igreja. Sabonta a poeira. Porque sou meu de linho, meu lego. Só eu não me ressuscito, só não. Só eu não me ressuscito, projeto. Eu sou eu, Deus, me dando controle. O Senhor está dizendo essa tarde. Mas essa tarde. E o amanhã, o amanhã, foi marcado pelo eterno. Ou olha. E o Senhor está dizendo, vai ter testemunho. Vai ter viragem. Tem peço para votar. Tem resposta. Mas, Senhor, já cheira mal. Já tem quatro dias. Mas para o Senhor não operar uma milagre, pode estar cheirando mal. Pode estar morto. Pode estar no segundo. Porque Ele só deu uma ordem. Tire a pedra. Sabe o que o Senhor está dizendo? Está arrancando pedra. Ele te pede de receber o que você fez. Tem pessoas aqui que colocaram uma pedra nos teus sonhos. Nos teus projetos. Mas o Senhor está dizendo, Lázaro, sai para fora. Sabe o que o Senhor está dizendo? Sai para fora, igreja. Porque tem vida. Tem esperança. Tem milagre. Os impedimentos Ele jogou por terra. As madeiras caíram e vão nascer nessa tarde. E o milagre chega. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o Deus que milagre. Eu sou o Deus que maravilha. E Ele ainda opera. As vezes nós achamos que os nossos sonhos, nossos projetos, são grandes demais, que não vai acontecer. E nós mesmos colocamos uma pedra nos nossos projetos. Ah, Jesus, é grande demais. Não tem jeito. As vezes ouvimos palavras que não desanima. Nosso projeto está grande demais. Ele está sonhando alto demais. Sabe o que disseram para José? Ele está sonhando demais. Vou matar ele. Tentam nadar os nossos sonhos, os nossos projetos, todos os dias. Tentam nos jogar no nosso esterno toda hora. Tentam nos trancar dentro do quarto todo dia. Para que nós não possamos ver o Senhor operar nas nossas vidas. Para que nós não possamos ver o milagre de Deus na nossa vida. Sempre tem alguém na multidão com palavras ao contrário. Para tentar desanimar, bater a nossa fé. Não vai nadar de dar bem e somar hoje não, pô. Aquelas irmãs que estão na frente. Não tem nada para você, não. Quem chega na frente, bebe água com a pílpia. Se você chegou aqui, você vai beber água com a pílpia. Para que você está orando tanto para o seu esposo? Para que você está orando tanto para o seu filho? Mas ninguém entende o projeto que o Senhor tem com você. Para que você ora tanto para essa porta de emprego? Para que você ora tanto para aquela cura? Mas não entende que os céus que te impulsou, né? E só entende o propósito que você está vivendo. Quem está no mesmo mundo, Senhor. Quem está de fora está dizendo, está morto, acabou, estou cheirando mal. Não tem jeito. Não tem saída. Mas nós que confiamos no Senhor. A nossa confiança não tem carro nem carvalho. Mas a nossa confiança está no Senhor do Senhor. Nós que sabemos o Deus a qual nós civimos, pode estar morto, pode estar cheirando mal. Que nós sabemos que o nosso Deus, Ele ressuscitou. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele faz o impossível se tornar possível. Sabe o que o Senhor está dizendo? Por feitura, haveria alguma coisa impossível para Ele? Ele perguntou, falou com Sara, que ela seria mãe, que ela ia gerar, Sara se riu. E Ele diz, por feitura, haveria alguma coisa impossível para mim? Deus te faça essa pergunta. Por feitura, haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Basta nós crermos. Basta nós acreditarmos. Basta nós depositarmos a nossa fé, Deus. E nessa tarde, se você entrou aqui com uma causa, que eu tenho certeza que você entrou, você pode descansar, pode dormir tranquilo, que nessa tarde é tarde de resposta. Agora é a resposta do seu milagre. É a resposta daquela porta que você busca. É a resposta da salvação do seu esposo. É a salvação do teu filho. Sabe o que o Senhor está dizendo? A igreja que clama, ela tem resposta. A igreja que ora, a igreja que persevera, ela tem resposta do céu, não é da terra, mas ela é do céu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que a última palavra é nele. Basta. Se o Senhor bater o martelo aqui agora e decretar com a vitória, acabou o homem. Sabe o que o Senhor está dizendo? Pode chupar, pode fazer contigo, pode chupar na tua terra, vai estar todo dia na casa do Deus. E cadê a resposta da conta que está vivendo? Mas tu vai dizer, pensei que tudo pode, e que nenhum dos teus pratos deve ser frustrado. Se você está aqui porque você sabe que Deus é o meu filho. Se você está aqui porque você está criando. Se você está aqui porque você sabe que Deus pode salvar, Deus pode. Se você está aqui porque você sabe que Deus pode visitar aquela UTI lá fora. Até a equipe cirúrgica lá agora e fazer o meu lar. Jó disse, pensei que tudo pode, só pode. Depois tu falo, sempre tem vitória em Cristo. Jó foi aprovado, passou por enfermidade, até os seus amigos lhe abandonaram. Mas o Senhor permitiu para ele ter experiências com ele. Você está passando por isso tudo. É porque o Senhor quer que você tenha experiência com ele. Às vezes o missionário, nós vivemos na experiência do outro. Mas o Senhor quer que você tenha experiência com ele. O Senhor quer que você conheça o Deus que você serve. Jó conhecia ele, te ouvir falar. Mas a partir do momento que ele passou, todo aquele processo. A partir do momento que ele passou, todo aquele momento de dor. Mas ele passou a conhecer Jesus, não só de ouvir falar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você não vai conhecer ele, só de ouvir falar. Jesus salvou o nome de tal. Jesus curou. Não, você vai falar. Jesus curou lá dentro da minha casa. Jesus salvou lá dentro da minha casa. Oh glória. Jesus abriu a porta lá dentro da minha casa. Oh glória. Oh glória. Tudo que nós façamos, igreja. É para que o nome do Senhor seja glorificado. E o nome do Senhor está sendo glorificado pela vida do Senhor. Jó em nenhum momento ali para o Senhor, nenhum. Mas ele deu glórias e louvores para o Senhor. Sabe o que eu entendo aqui nessa tarde? Que aquele que começou a boa honra, ele criou. O Senhor não faz nada pela minha idade. Ele não vai te entregar meia cura, meia marido, meia filho, não. Ele vai te entregar um marido salvo, um filho salvo, curado, transformado. E ainda vai ter culto de ação de graça lá. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E todos vão ver que você passou por tudo. Mas o nome do Senhor foi exaltado através da sua vida. O nome do Senhor foi glorificado através da sua vida. Oh glória. Sabe que o Senhor da licença, sacode a poeira nos pés. Oh glória. Mete a sua roupa, pega a sua pílpia e vai marchar. Vai buscar a presença do eterno. Sabe o que o Senhor está dizendo? Enquanto você está fazendo, ele está trabalhando. Enquanto você está normal, ele está fazendo. Então busca, faz o que o Senhor está mandando. E no resto ele tem. O Espírito Santo está dizendo. Vira para o seu irmão, a sua irmã que está no seu lado e diz. Ele sabe de tudo. Segura firme, segura, segura, segura. Segura na mão dela, segura, segura. E diz que Jesus está no controle. Que Jesus está no controle. Precisa desesperar. Não precisa passar nojo de churro, perder nojo de churro. Não precisa ficar sem dormir. Não precisa encher a mão de remédio. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Porque Deus está no controle. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Sabe o que ele está me chamando? É o pulo antes. É o pulo. É o pulo da impressão. E o nosso Deus que milagre está aqui. É Jesus. É Jesus. É milagre. É milagre, igreja. É milagre. E essa causa sua não é para um homem. Ele é para Deus. Assim como Lázaro. Só Deus me poderia operar. Só Deus me poderia operar. E Deus fez. Deus foi melhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Não era para o homem. Era para Deus. O que é para Deus. O homem não é fácil. Nessa terra vai fazer por mim e por você. Mas quando está na bandeira. Glória. Quando nós se pegamos na bandeira. Quando nós depositamos na bandeira. Glória. Aleluia. Eu sinto a graça em Ele. Eu sinto o presente em Ele. Quando nós colocamos no altar. E deixamos. Jesus trabalha. Jesus me subliente. E Jesus tem resposta. E é tarde de resposta. Mas irmã Napoleana. Quantos anos estão esperando essa resposta? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas eu sei que Deus vai fazer. A nossa hora. O nosso momento não é o momento de Deus. Mas eu sei que Ele vai fazer como tem feito. ou o amor. Sabe o que é o pinto? Que quando vier na prisão. Quando vier os dias maus. Quando vier aquele desânimo. Vai pegar tudo. Vai chutar o mal. Porque não tem jeito. Já estou até exonorando. Já estou vinte anos. Amorando uma esposa. Eu não vejo resposta. Mas só uma esposa. Vai bater dentro de você. E vai falar. Pensei. É o que tudo pode ser. E nenhum dos teus pensamentos. Nenhum dos teus prótes. Pode ser frustrado. O que Jesus projetou. Para mim e para você. Borracha e nenhuma panha. Borracha e nenhuma panha. O que Jesus projetou na sua história. O que Jesus projetou sobre a sua família. Ninguém pode encontrar. Ninguém pode encontrar os projetos do eterno. Ninguém pode encontrar a vontade do eterno. Ninguém pode encontrar. Ninguém pode encontrar. Lázaro. Sai para fora. Lázaro. Sai para fora. Todos nos achando. Imaginando os nossos. Morto há quatro dias. Cheirando o mal. Mas Jesus é o meu. Lázaro. Vem Lázaro. Vem Lázaro. Oh glória. Vem Lázaro. Vem Lázaro. Vem Lázaro. Só é até o Deus que vai te chamando. Vem Lázaro. Vem Lázaro. Lázaro. Vem Lázaro. Sai dessa tarde. Mais convicto do que nunca. Que o seu milagre está nas suas mãos. Faz o seu. Mas. Saia daqui. Mais convicto do que nunca. Que Jesus já te pegou. Eu vejo um negócio de pego no meu irmão. O Senhor é o Deus que todo mundo cultua, me dá pra chuva, leva, segura, segura, sabe porque o Senhor já te pegou, o Senhor já te tirou a perna, o Senhor já te tirou o impedimento, você já morreu na multidão, você já passou por cima do seu obstáculo, você enfrentou o gigante, você matou o urso e o leão, pra você tá aqui, ninguém sabe como você chegou, mas você tá aqui, e por você tá aqui, Jesus tá operando. As pessoas não veem a casa do Senhor, bonitinho, cheirosinho, mas não sabem que você teve que matar o urso e o leão pra chegar até aqui, e ainda colocar o sorriso nos navios e dizer, vai tudo bem, vai tudo bem, vai bem com a tua casa, vai bem com o teu filho, vai bem com o teu esposo, vai tudo bem. Só falar isso porque depositou, quem conhece o Deus que serve, o filho tá morto, vai bem dizendo, tá tudo bem. Quem conhece o Deus que serve, o filho tá morto, vai bem dizendo, tá tudo bem. Jesus tá morto, Jesus tá morto, não é assim, uma mulher de Deus, uma mulher que confia, uma mulher que tá na frente da guerra, ainda que o mundo esteja desmoronando, ela chega aqui, convicta, me diz, tá tudo bem. A lágrima não tá descendo, tá tudo bem. O coração tá mergado, tá tudo bem. Porque ela sabe que a sua confiança está com Deus, eu tenho. A sua confiança está com Deus, eu tenho. Se coloca de pé, não tem que fazer algo, se coloca de pé. Eu não posso passar para o seu garanço, tá aqui, se trovar o amor de Deus. Deus vai usar o amor de Deus. Eu abaxiando, me canto, me canto, me canto, me canto, me canto. Deus, maravilha, Deus. Nesta tarde eu me sinto a mais pequena da casa. Porque o monte aqui é Jesus. Aleluia. De duas a duas, a senhora falava de culpa. Você vai colocar a boca no coração. Aniffiado. Aniffiado. Nesta cena. Aniffiado. De duas a duas. Rubrum amb Equadro. Amb Cooplatrou. Obrigada. Vai. Vá. Amanhã. As entre deputadas. Agora você vai procurar. Agora. Só da machuca. Você vai começar a decender pela vida dela. coloque a mão assim na altura do coração na mão da água, churri, mianda, rapatioca oh glória, oh glória, oh glória oh glória, comecei a trabalhar nessa tarde Jesus ele é um acúmulo Jesus ele é um renouro salas feridas cura do riso cura espiritual pura mental pura real oh glória, oh glória é cada uma vida, Jesus visita na parede cada coração visita o Senhor cada vez cada necessidade você é porra de Deus aqui nessa tarde você é porra de Deus aqui nessa tarde esse coração é morturado esse coração duro esse coração é tristeza esse coração é lindo sempre a palavra tá triste tá sobrado mas nessa tarde eu te penso o Senhor o movimento do Senhor vale Senate que é Melano que é 나 meu Deus essa tarde eu tenho que sentindo essa tarde vai me atravessar porque Jesus atrapalhou vai descendendo me ajuda Me ajuda nessa paz Porque Jesus está crescendo Vai curando Jesus A tua igreja precisa de um cura Cura para prosseguir Cura Senhor Cura minha mãe Jesus Visita estes povos A tua igreja 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 As coisas vão mudar E tu vai ver Abaixone de alta Continua o trabalho Continua o antecedente E eu não deixo E me perdoa E me perdoa E me perdoa E me perdoa É tarde de pura igreja Com o povo Tem gente que entrou Que feriu Tem gente que entrou Que sem força Tem gente que entrou Que arrastado Carregado E Jesus está dizendo Eu te curo hoje Eu te curo agora Aleluia 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 Jesus está dizendo Eu trago o refrigério Eu trago o refrigério Agradecendo ação Agradecendo ação Agradecendo ação Agradecendo ação Agradecendo o refrigério E o Senhor fala através de um abraço. E através desse abraço o Senhor está tendo a resposta para o irmão. Através desse abraço o Senhor está consolando. Através desse abraço o Senhor está respondendo. Salve seu cara e abraça. Salve seu cara e abraça. Eu não tinha a vida que eu só chonava. Eu não tinha a vida que eu só chonava. Eu não tinha a vida que eu só chonava. Não está, não é o que eu quero, não está, não é o que eu quero. Não consegue se levar a volta de sua sala Nenhuma flecha, nem da flor Nenhuma flecha, quero te atingir Eu não aprendi a cantar Perder, eu não aprendi a subir E eu pego muito, que é o meu nome, que é o meu nome, que é o meu nome! E fez isso, e fez isso, e fez isso. E eu pego muito, e apareci! E eu pego muito, e o meu nome é o meu nome, E não importa o que eu soube O que não quer que eu soube E não importa o que eu soube E não importa o que eu soube O que não quer que eu soube E não importa o 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 que eu soube Sobrevivir 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 E não importa o que eu soube